Juntam a ele, três colaboradores da DR Mais o acompanharão como back vocals. São eles, Ana Carolina, Joalisson Nascimento e Marileide Braga. Eles vão cantar a música Um Dia de Domingo, de autoria de Tim Maia. E com vocês, Maurício Diniz e convidados. Boa noite, galera! Que família alegre, maravilhosa! Que fama, ela é cientista, maravilhosa! Boa noite, Lanos! Boa noite, essa banda maravilhosa que vai nos acompanhar! Muito bom, muito gostoso de estar aqui! Gostoso é você! Ah, pra boa! Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra acertar e começar Depois de andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que me conselha Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Voltar no sonho O mesmo sonho O mesmo sonho Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A ilusão distante A ilusão distante Ver o sol amanhecer Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como o dia de domingo Mas de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar Por conta da emoção Mas de volta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra acertar e conversar Depois de andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que me conselha Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A ilusão distante Ver o sol amanhecer E a ilusão distante E a vida acontecer A ilusão distante Como o dia de domingo Mas de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar Por conta da emoção Mas de volta que ainda é cedo E deixar falar a emoção E deixar falar a emoção Mas de volta que ainda é cedo Mas de volta que ainda é cedo Tudo vai ficar Tudo vai ficar por conta da emoção Mas de volta que ainda é cedo E deixar falar a emoção Mas de volta que ainda é cedo